Evidentemente é uma mentira, porque todos sabem que o Aécio Neves foi quem incluiu o Bolsa Família do Loas na lei orgânica de assistência social. E, portanto, o PSDB tem clareza de que o Bolsa Família é uma política que, aprovado o projeto do senador Aécio Neves, passa a ser uma política de Estado e não mais uma política de governo. O que a gente viu nesse vídeo foi o senador Lobão falando uma mentira de forma inaceitável, atacando de forma inaceitável o candidato a presidente Aécio Neves, do PSDB, e buscando incutir o medo na população do Maranhão em cima dessa mentira.